Stranger Things 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 Stranger Things é a série que estreou a sua última temporada na Netflix mas não é dela que a gente vai falar, solta a vinheta A gente vai falar de Dark, cara Dark é uma baita série de produção alemã que saiu pela Netflix é uma espécie de Stranger Things da Terra 2 só que muito mais cabeçuda acho que vale muito a pena dar uma olhada nela porque ela trata de elementos muito importantes para a gente poder ampliar nossos horizontes e até conseguir conhecer um pouco mais sobre conceitos da física vamos lembrar um pouco de física a teoria geral especial da relatividade feita pelo Einstein consegue demonstrar vários teoremas consegue dar um novo tipo de explicação para a física de grandes elementos com buracos negros e o caramba 4 mas também nos abre portos para pensar em diversas coisas tipo o paradoxo dos gêmeos que é aquela ideia de que se um gêmeo viaja no tempo se um gêmeo sai da Terra e viaja numa velocidade próxima da luz o tempo para ele se dilata então ele teria um outro tipo de realidade temporal e quando voltasse para a Terra desacelerasse ele estaria vivendo uma realidade temporal diferente do seu irmão portanto seria um mais novo outro mais velho a série Dark tem esse pressuposto tem essa ideia de de roteiro e aí junto com isso você vai começando a criar ramificações de linhas do tempo você consegue entender um pouco mais as relações amorosas a partir disso porque o cara viaja para o passado e conhece fulano e beltrano e que no presente dele é outra pessoa e tudo mais e assim se você terminar de assistir Dark e não tiver com um nó gigantesco no cérebro você ia ler o errado porque você não entende a parada certa e se você está afim de um negócio cabeçudo velho assiste Dark terminando de assistir Dark nossa segunda dica é um matemático chamado Kurt Gödel ele produziu um teorema chamado Teorema da Incompletude no Teorema da Incompletude Kurt Gödel que era amigo do Einstein diga-se de passagem Einstein dizia que queria ter o mesmo talento matemático do Gödel para tu ter uma ideia de como o cara era pica das galáxias o Gödel produziu esse Teorema da Incompletude mostrando provando né de modo matemático que a matemática não tem a sua a sua ciência exata como se supõe normalmente muito pelo contrário há campos da matemática que produz prova contra si que se você desenvolver o raciocínio da maneira adequada te conduz a soluções indissolúveis e às vezes até mesmo equivocada então assim assiste Dark deixa Stranger Things para ver com a família com uma cena mais fofinha mais para vender boneca aqueles fungos cabeçudos lá que não é muito bonitinho não mas enfim deixa para você ver essas paradas com a família agora para queimar o fundilho a cabeça ou neurônio assiste Dark e depois termina de ver Dark e vai ver Paradoxo em Kurt Gödel e aí meu velho aí tem um AVC em casa lá e pede para o teu vizinho te socorrer tranquilo? para finalizar a gente tem um catarse rolando o Cine Sofia tem 7 pessoas trabalhando para poder manter o site funcionando produzindo artigo vídeo como esse que está assistindo as lives que a gente faz toda quarta-feira os cursos que a gente está produzindo aulas gratuitas que a gente faz nas comunidades enfim quem mais? as notícias agenda cultural e a gente precisa de 4.500 reais por mês para poder pagar essa galera pelo menos um troquinho para todo mundo trabalhar um pouco mais feliz e manter o site funcionando se você se interessar dá uma olhada lá a gente tem várias recompensas e com 150 reais por mês de contribuição você pode escolher ter aula duas horas de aula por semana via Skype comigo ou com o Jerônimo ou de inglês ou de francês ou de espanhol ou de filosofia então assim a gente pede ajuda mas a gente entrega ajuda beleza meu velho? qualquer coisa o nosso link do catarse vai estar aqui no cards papapapá se inscreve no canal dá aquele joinha põe a gente lá em cima no Google para a gente ficar feliz e continuar um trânsito bacana que a gente está fazendo beleza? então segue a gente meu velho e não morre valeu!